Gente, e assim, eu vou colocar já o arroz, primeiro eu só faço minhas canjas assim, eu já coloco para o arroz cozinhar junto com o frango, isso aqui é parte daquelas bandejinhas de miúdo, então meus amores eu vou, e o arroz que eu vou usar vai ser arroz solto, porque eu estou sem arroz de, arroz da terra, e eu gosto de usar mais o arrozinho da terra, fica mais gostoso, então vou colocar aqui, o arroz já está lavado, estou só colocando água na vasilha, eu já coloquei, tem os temperinhos, tempero completo, cominho colorado, caldo de quinoa, coloquei uma pimentinha de cheiro, pimentão, e agora gente, coloquei sal, agora eu vou tampar a panela, e vou esperar cozinhar, mais ou menos uns 15 minutos já está prontinha, e já já eu volto, para vocês verem como vai ficar a minha canja. Gente, olha só, nossa canjinha já está bem cozinhadinha, tanto o frango, como o arroz, só, então mesmo ponto, e agora eu vou acrescentar, gente, eu vou acrescentar, é, um pouquinho de cheiro verde, com pimenta de, de cheiro, não vou colocar tomate não, porque eu estou sem tomate, gente, e eu estou pegando com a mãozinha, mas, vocês sabem que está limpa, eu estava lavando aqui o, o cheiro verde, e antes de eu cortar, já tinha lavado as mãos, porque a gente não vai usar a mão suja, né gente? gente, sim gente, eu coloquei, é, eu coloquei também alho, que eu gosto com bastante alho, ai gente, está desfocando, é o ar, deu uma experimentadinha, está muito bom de sal, está ótimo, agora também eu vou colocar um pouquinho de creme de galinha, ora, de creme de galinha não gente, de creme de leite, estou ficando doida, um pouquinho de creme de leite, esse creme de leite não é muito bom, gente, faz tempo que eu tirei ele, deixei ele ali, porque ele estava na geladeira, gente, e aqui, nós somos todos doidos por canja, eu gosto dela molinha, deixa eu dar só mais uma experimentadinha, gente, está uma delícia, está muito bom, é, eu vou deixar ela cozinhando mais um pouquinho aí, para soltar mais o gostinho do alho, que eu botei alho picadinho, eu não amassei, eu piquei ele, coloquei o coentinho e a pimentinha de cheiro, coloquei duas pimentinhas de cheiro, junto com o coentinho, e aqui também gente, olha, estou fazendo aqui o cuscuz, porque está quase pronto esse cuscuz, porque gente, se fizer só a canja, aí não mata a fome, né, e estou fazendo o cuscuzinho, para complementar com a canjinha, deixa eu passar para cá, e agora eu vou deixar ficar cozinhando só mais um pouquinho, para mim poder desligar ela, gente, eu acabei de desligar, ela já está prontinha, já soltou bem, o temperinho do, da pimentinha de cheiro, do coentro e do, e do alho picado, e eu já vou colocar no pratinho, para mim, porque gente, eu estou com a fome, o parceiro está todinha pensando em fazer essa canjinha, e eu vou colocar um monte, gente, porque, vou procurar aqui uns pedacinhos de frango, vou desligar também o cuscuz, já está pronto, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, comente, compartilhe, e até a próxima, se Deus quiser, meus amores, essa canja está uma delícia, e olha só a cozinha dela, está maravilhosa, aqui eu faço essa canjinha, gente, não sobra não, viu, é rapidinho, olha, não fica muito dentro da canela não, porque ela é muito gostosinha, e é muito bom, né, gente, a gente tomar uma canjinha, principalmente quando está nos dias frios, é ótimo, e então,